A CIDADE NO BRASIL Fado, tu gostas de algasaca, do chão e de uma guitarra, e das patuscadas do amor. Ser fadista, ser um fadista de raça, é enfrentar a ameaça, é uma graça que a Deus nos deu. Ser fadista, é um destino que chora, nascido na mesma hora, em que o fadista nasceu. Ser fadista, é dar a mão à saudade, é andar a chorar pela cidade, é ser pobre com altivez. Ser fadista, é destino que se formula, oração afeta e esboa, ser fadista é ser português. Ser fadista, é um destino que chora, nascido na mesma hora, em que o fadista nasceu. Ser fadista, é um destino que chora, nascido na mesma hora, em que o fadista nasceu. Ser fadista, é um destino que chora, nascido na mesma hora, em que o fadista nasceu.